Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui com o morador do distrito dos Barnabés, qual o seu nome? Gilberto Fernandes. Gilberto? Fernandes. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Gilberto, o que que tá acontecendo na sua rua? É que abriram a BR lá, né, a saída de lá ficou fechada. Aí já fomos lá na cama, na prefeitura, lá tudo. Como que é o nome da rua? Rua Laurinho do Pinto Oliveira. Como que tá a situação dessa rua? Tá horrível, não passa, não passa, não passa socorrer o pessoal, nem ambulância desce lá, nem sobe. Vocês estão isolados? Estamos isolados. Isolados? Isolados. E o que que você acha? Porque a BR abriu lá, né, aí ficou fechada a saída. Aí nem ambulância sobe, nem... Alguém da prefeitura já deu uma assistência? Só foram lá olhar, só e não falaram nada. Só olhar, né? Só olhar. E se a prefeita precisar de mais um votinho seu pra ela ficar mais quatro aninho? Ah, né, lá do meu lado ninguém vota pra ela. Não? Não. Estamos ao lado aqui do vereador Dimas. Vereador, o que que o senhor acha dessa situação? Não, essa situação já foi reivindicada na Câmara. Até lembro, foi na Câmara um tipo de protesto lá pra... Pra resolver essa situação dessa rua? Resolver essa situação, foram lá na Câmara, foi lido em tribuna o requerimento que eles pediram e foi até junto com o secretário de obras daqui do distrito e ele falou que ia tomar uma providência, mas os moradores estão reclamando que até hoje nada foi feito. Eu acho que é mais um descaso. Quer dizer, um descaso com a população, ele que pediu, o senhor que reivindicou o pedido dele e nada, a prefeitura não fez nada? Nada. Tá difícil. Tá difícil pra ser vereador hoje? É difícil, complicado, porque a gente não consegue fazer nada porque não tem pessoas competentes na administração. Se pedirem o afastamento da prefeita, o senhor é a favor ou contra? Rapaz, eu quero melhor. Quero melhor, não importa se seja o prefeito, seja o Zé, o Antônio, o João, o Bastião, o Zé. Pra mim, eu quero responsabilidade pelo município. Hoje se pediu afastamento, o senhor é a favor do afastamento? Eu quero o melhor. Lá o material tem que chegar aqui, a gente tem que puxar tudo no carrinho de mão, porque caminhão de construção desce lá. Tá difícil a vida aqui na rua Laurinho? Tá difícil. Caminhão de construção desce lá, nem ambulância. Esse dia a mulher foi ganhar nenê lá, teve que tirar pela escada, porque lá fizemos a escada de madeira pra sair na BR. É, teve que carregar a mulher na maca, teve que carregar a mulher na maca e atravessar a BR e tudo. A ambulância não desce lá, nem em casa de mercado, nada. Tá horrível. Tá registrado sua filha. Minha mãe também, é deficiente pra ela sair. Tá difícil viver ali. Minha mãe tá começando a derrame, ela não pode nem andar direito. A escada que fizeram lá é muito, escada muito de madeira e de pé. Agora eu não sei se vão fazer escada de coisa, porque fizeram a escada de madeira lá. Portanto é isso, registrado aqui o apelo do morador do munícipe do distrito dos Barnabés.